Bom dia, amores! Olha que manhã de segunda-feira abençoada pra começar a semana assim, ó, maravilhosa! Ai, meu au auzinho! Sempre com essa carinha doce, a Marie, gente, coloquei uma fotinha da Marie lá no Instagram, numa pub, vão lá curtir, que ela merece, né? Aí eu tô aí fazendo meu café da manhã, cafezinho da manhã delícia, o ovinho, que eu adoro comer ovo de manhã, gente, com pãozinho. E acabou! Olha essas minhas bebidinhas, ai que pena! Aí eu tomei meu café, maravilhoso, depois fui tomar meu banho, aí eu ia começar a fazer minhas coisas da casa. Ai, que dia de segunda-feira eu gosto de fazer uma faxina, não uma faxina, uma limpeza mais pesada pra começar a semana com a casa bem limpinha, né? Mas como eu fiz ontem no domingo, e também eu tava planejando ficar em casa, né? Mas aí meu amigo Félix me ligou, pedindo pra fazer uma reunião, pra mim ter umas ideias junto com ele de uns personagens, enfim. É o meu melhor amigo, é meu amigo há quase 10 anos, então quando ele chama, assim, pra ele ter que ir lá fazer alguma coisa com ele, eu atendo na mesma hora. Tirei toda a roupa que eu lavei domingo, né? E foi, ele veio me buscar em casa, ele tá dirigindo, gente. Eu fico com medo no carro junto com ele, ele fica bravo comigo. Mas enfim, veio me buscar, fomos lá pra casa dele. Agora ele tem um doguinho, olha que coisa mais linda, é a Blair, gente. E ela é um bebê, olha o tamanho dela, coisa mais... Essa é a vista linda da casa do Félix, não dá nem pra curtir, porque já fomos pra reunião, gente. Ficamos em reunião até a hora do almoço. Já comi, e já, agora eu tô fazendo um cafezinho, eu fico, que não é uma barata tanta, que sem saber onde tá as coisas. Aí, gente, eu falei pro Félix que eu tô gravando o vlog, ele fica brigando comigo. Mas eu já não tô pra bagunçar. Eu tô gravando o cafézinho, tá cheio. Ufa, foi isso aqui, ó, que tava fazendo problema. Gente, o Félix não toma café. Não, mas. Aqui. Café bem, deixa eu muito ansioso. Amigo. Café bem, deixa eu muito ansioso. Deixa você ansioso? Ai, eu amo café. Nossa. Eu já tô muito ansioso. Eu amo café. Gente, eu engoli um osso de frango, eu tô extremamente perturbada. Será que aconteceu alguma coisa, pelo menos, tem esse vídeo, né, amiga? É. Você tá falando antes que aconteceu. Gente, eu engoli um osso de frango, eu tô preocupada. Aí, fala. Eu conheço uma pessoa que morreu. Por causa de um osso de frango. Não, eu conheço uma pessoa realmente, Félix, que morreu. Comer um osso? Não, por causa de um osso de frango. Arranjou a garganta, pegou uma bactéria. Mas eu tenho a sua garganta? Não sei se é psicológico, mas eu senti um negócio muito estranho. Psicológico. Será? Uhum. Vou fazer pouco, né, que você não toma. Nem com leite você toma? Tipo, quando a gente sai, você toma? Eu tomo já no lugar, tipo, padaria e tal. Mas eu fazer na minha casa, eu tô com preguiça. Vamos tirar foto que você falou que a gente tinha. Vamos. Gente, a gente vai tirar uma foto com o efeito da Barbie. Vamos ver o que a gente vai se transformar. Se vocês querem ver, vai lá no TikTok. Eu vou deixar aqui o link pra vocês. Eu aí tomando meu cafezinho, né, depois do almoço, pra voltar pra reunião, sem saber no que as meninas estavam aprontando, gente. A Nicole começou a gravar todas as tarefas da casa, gente. Minha princesa. Eu não sei nem o que dizer. Depois ela mandou pra mim os vídeos, porque ela sabia que eu tô gravando todos os dias e que se eu ficasse na reunião, eu não ia gravar. Ela foi e gravou, gente. Então, não esquece do like. Não esquece de deixar o seu comentário aqui. Se inscreve se você não é inscrito. E, gente, ela lavou toda a louça. Elas limparam a casa. Vocês não têm noção. Fizeram tudo. Enquanto eu tava lá na reunião junto com o Félix, porque ela sabe que o nosso trabalho é muito importante. E eu levo muito a sério, eu e o Félix, tudo que a gente faz. E ela sabia que eu não ia voltar cedo. Então, ela foi e começou a lavar todas as louças. E, gente, ai, gente, como cresceu, né? Esses dias, vocês acreditam que eu me peguei assistindo os vídeos delas pequenininhas? E eu falo uma coisa, assim, pras mães que estão agora, né? Tendo o seu primeiro filho. Coloque o seu filho desde pequeno pra fazer tarefa. Dê uma responsabilidade pra ele. É importante quando o filho cresce sabendo que tem que cumprir certas tarefas, que tem obrigações, porque cresce ser humano que contribui. Então, assim, eu não tenho o que reclamar das minhas filhas. Elas são meninas incríveis, estudiosas e amadas, queridas. E eu nem sei se eu sou tão merecedora por ter filhas tão bacanas assim, sabe? Então, elas foram, limparam tudo, limpou tudo aí a cozinha. Elas estão de férias, né? A Nicole na faculdade e a Isabela na escola. Só a Miriam que ainda tá sem férias, né? E elas limpam direitinho. E isso, gente, não foi uma coisa que eu forcei, não, quando era criança, não. Foi uma coisa, assim, natural. Foi fazendo naturalmente, conforme ia... Igual quando eu tô em casa, eu faço. E porque eu sei que a Nicole não curte muito fazer serviço doméstico. Ela gosta mais de cozinhar, né? Mas, quando eu não estou, gente, eu fico despreocupada porque elas são meninas responsáveis. Não deu cobrar e exigir, mas deu sempre conversar e mostrar que é muito importante a contribuição de todos na casa pro bom funcionamento, pras tarefas, enfim, pra gente ter responsabilidade. Porque, desde elas pequenas, eu sempre pensei assim, eu tenho que educar as minhas filhas de uma maneira que, se eu não estiver aqui amanhã, elas consigam viver bem em qualquer casa que elas estiverem. Em qualquer casa que elas estiverem, elas serem bem aceitas. Então, é assim que a gente tem que educar o filho, pensando em um dia de amanhã. Se você não estiver aqui, será que a pessoa que estiver com ele vai cuidar como você cuida? Vai aguentar as manhas, as manias do seu filho? Então, criei pra como se ele fosse ficar na casa de alguém, ele fosse não dar trabalho, ele fosse ser uma pessoa querida, responsável. E foi assim que eu criei minhas filhas, pensando sempre, e se eu não estiver aqui amanhã? Quem estiver com ela, ela vai estar bem, ela vai estar fazendo as suas tarefas, ela vai estar contribuindo. Ela não vai estar sendo um peso, né? Então, foi mais ou menos assim que eu criei as minhas filhas. E agora ela cozinha o feijão, que agora ela tá a cozinheira do feijão, viu? Adora fazer feijão, a Nicole. Coloca bastante alho, do jeito que o Mauro gosta, enfim. Aí ela fez o almocinho, gente, o feijãozinho. Eu sempre conto, o que eu falei pra vocês na compra, esses frangos assim, congelados, é pensando nelas, é pensando nelas cozinhando. Porque eu tento deixar prático pra elas poderem cozinhar tranquilas, sabe? Sem ficar quebrando a cabeça. Esse franguinho já vem no saquinho temperadinho. Ela só colocou no forno, depois ela cozinhou umas batatinhas e colocou também. E aí foi pro banheiro. Esse banheiro meu eu não usei essa semana, porque ele tava bem limpinho. Mas ela gosta de manter tudo limpinho. Ela foi lá e deu uma geral nesse meu banheiro. Gente, eu tô louca pra colocar o box nesse banheiro. Sério, eu enrolei muito, mas eu acho que já chegou o momento de eu colocar. Eu vou ver o valor, vou pedir pra ver o rapaz medir e fazer um orçamento pra colocar o box. Porque realmente tem hora de rito sem um box, sabe? Então, eu quero colocar um box. Aí ela foi aí limpar tudo e gravou. Eu achei muito fofo, gente. Ela não posicionou a câmera retinha, mas o que vale é a intenção dessa minha linda, né? Aí foi, ó, gente. Vai ser uma ótima dono de casa, gente. Ah, pra quem pergunta a idade delas, a Pietra tá com 22. Vai fazer 22. A Nicole tem 18. A Isabela tem 16. E a Miriam vai fazer 11. E a Pamela vai fazer 28. 28 ou 29, não me lembro. Ó, minha cabeça dando branco, gente. Ai, desculpa. É muito filhos. Ai, gente. E é isso. Aí a Nicole limpou todo o banheiro. Sempre com muito zelo, muito cuidado. E tudo que faz essas minhas meninas é uma benção. E quando eu cheguei, foi toda uma surpresa. Tava toda a casa limpinha. Elas guardaram as roupas que eu tirei do varal. Enfim. E a Isabela ficou com a outra parte da casa. Mas a minha casa, gente. Por isso que eu mantenho limpa. Pra não ter muito o que fazer, sabe? Isabela varrendo. Mas, gente. Esse mês, sério. Eu vou comprar um aspirador de pó. Como o meu aspirador de pó estragou. Porque, nossa, é muito ruim varrer, né? Ai, eu não gosto. Eu prefiro o aspirador de pó. Então, esse mês eu vou comprar um aspirador de pó. Pra facilitar mesmo na faxina da casa. Nas tarefas. Que eu acho que fica bem mais fácil quando você aspira. E eu acho também que fica bem mais limpo, né? Tirar o lixo. Limpar o tudo. São meninas, assim, incríveis. A Isabela, como sempre, tímida. Mas, olha lá. A Isabela. A Nicole não gosta de passar o sequito no chão. Não gosta de passar pano no chão. A Isabela já gosta. Então, elas dividem. Entre elas, sabe? Ah, eu faço isso. Você faz aquilo. Ah, e a Isabela lavou esse outro banheiro. Que é a Isabela que lava o banheiro. Que fica aqui na sala, né? No final, o que fica no meu quarto. Elas dividem. Cada um lava um. Aí, trocaram o lençol de cama delas. É que elas não mostraram. Mas, elas trocaram os lençóis da cama delas. E a Isabela tá aí, ó. Limpando tudo. Minha marombinha. Adoro ir pra academia, gente. Adoro treinar, Isa. Maravilhosa. Almocinho. Olha que delícia, gente. Ela fez feijãozinho com cenoura. Fez arroz. Franguinha. Casa limpinha. Ela finalizando o convite. Mostrando. Ai, que fofa. Ai, gente. Como pode, né? Minhas filhas cresceram. Ai, meu Deus. Eu fico tranquila, sabe? Me dá uma paz no coração. Saber que elas sabem se cuidar sozinha. E aí, tá o resultado da minha foto com o Félix. Eu espero que vocês tenham gostado do meu dia. Um grande beijo. Fique com Deus. Me segue lá no TikTok, no Instagram. É arroba paulagerpani. Um grande beijo. E até amanhã, meus amores. Tchau.